Em busca de vingança e para fazer a justiça com as próprias mãos, a personagem principal sai em busca do assassino de sua irmã para garantir que o mesmo não sai impune do crime que cometeu. A conversa de hoje é com o diretor e roteirista do Curta Luca, Jaime Filho, que vem até o nosso estúdio para bater um papo sobre a produção cinematográfica feita de forma independente na nossa cidade. Muito obrigado pela presença e seja muito bem-vindo, Jaime. Muito obrigado. Para começar a nossa conversa, eu queria saber como o audiovisual surgiu na tua vida. Começou assim, eu comecei na verdade com teatro aqui em Santa Maria. Entrei nos grupos ali, a Clarissa, que era uma colega nossa, que ela nos carregava para tudo que é lugar. onde tinha eventos, essas produções, e eu comecei a gostar. E aí eu criei um grupo na Tancredo Neves, onde eu moro. Eu falei assim, eu juntei uns amigos meus, que a gente já estava trabalhando nessa área, e eu disse, vamos abrir umas 15 vagas, porque não podemos pegar muita gente. E aí na igreja a gente colocou lá, porque a gente pegou a igreja Nossa Senhora Aparecida lá, a paróquia da nossa cidade, do nosso bairro. E aí eu disse assim, umas 15, aí botei ali, não botei número de vagas, né? Quando chegaram umas 15, só que apareceram 40. Eu digo assim, vai, e agora? A nossa ideia não é excluir, agora a gente não colocou ali número de vagas, né? Vamos ter que abraçar. Aí dividimos em duas turmas. E nós fazíamos peças assim, ensaiavamos e apresentávamos no intervalo da missa, no domingo. Peças curtinhas, né? E aí eu tinha comprado uma câmera que um amigo meu me ofereceu, e o Gilvan Peters, acho que todo mundo conhece aqui na cidade. Eu comprei uma câmera e eu disse assim, eu vou experimentar, vou fazer uma coisa diferente, porque a gente estava ensaiando, estava ali, as crianças muito legais, assim, com compromisso, não faltava e elas adoravam, a terça e a quinta, eram turmas diferentes, né? E aí eu disse assim, eu vou inventar uma coisa e vou gravar umas coisas curtinhas aqui. Peguei uns esquetes lá e gravei, e aí, como eu não entendia nada de edição, a gente fez uma coisa básica e apresentamos daí, a gente fez uma reunião, de final, assim, de semestre, por exemplo, e eu apresentei aquele nosso pretenso, curto ali, né? E aí as famílias foram lá, as crianças enlouqueceram. Quando a gente retornou, depois as crianças, não, a gente quer gravar, e só queriam saber gravar. Eu disse, não, mas o nosso propósito aqui na igreja, até porque a gente tem um espaço aqui, nós temos um compromisso com o teatro aqui, não é, isso aí eu fiz para, ah, não, e aí começaram, e aí eu, eu disse, não, vamos começar, aí eu comecei, falei com os amigos meus, os amigos meus, naquela época que eu tinha conhecido, o Paulo Tavares, o Marcos Borba, né? E eu disse, se eu fizer alguma coisa aqui, vocês me dão a mão para editar, porque eu não tenho nada de edição, e aí a gente fez um curta lá, que aí o Paulo e o Marcos editaram para mim, né? E aí a gente começou nessa linha, sabe? E aí não paramos mais. Em que ano foi essa primeira edição? Em 2003. Foi em 2013 isso aí que a gente fez, que eu comecei lá, sabe? Que eu tinha... E no mesmo ano que eu fiz o primeiro filme meu, que era o Espectro. Quando eu fiz o Espectro, até me separei por causa do filme, porque deu uma confusão, porque nem vou contar esses detalhes assim. E eu só tinha certeza de uma coisa, era o primeiro e o último filme que eu ia fazer na minha vida, porque eu não entendia nada, e eu tinha, e o pessoal me perguntava as coisas, e eu disse assim, não, só um pouquinho, que eu tinha escrito o roteiro, mas o pessoal me disse assim, já me escreviu esse roteiro para um livro, que agora a gente vai passar para o papel, tinha tanta coisa que eu botei lá, ah, uma luz azul saindo dali, da janela, não sei o quê, pisando em ovos. Mas aí a gente conseguiu, e eu só tinha certeza, porque o que eu não ia fazer? Ah, é muito trabalhoso, eu vou continuar fazendo lá no meu grupo o que eu estou fazendo, não vou me meter nessa área, porque... E ele foi selecionado para o festival, o Espectro. Eu estava assustado, porque assim eu tinha plena certeza que... Eu ia escrever, fomos selecionados, e aí ganhamos o prêmio de melhor filme do júri popular. Aí que eu não parei mais, né? Então, depois de todos esses anos, você considera a produção de visual como a tua profissão? Eu sou funcionário público, né? Eu considero assim, eu como... Não digo como uma profissão, eu não tenho aquela pretensão de entrar na indústria do cinema, é por lazer. Por amor. Por amor, e assim, porque eu tenho um grupo muito bom, que já vem vindo lá, tipo assim, eram adolescentes na época, ficaram adultos, continuam conosco, né? E eu tenho um grupo assim, que é uma mistura de todas as idades que deu certo. Pelo mesmo, assim, pelo mesmo motivo, de fazer cinema para o prazer, ninguém... Retorno financeiro não há. Isso aí, não adianta a gente pensar que vai haver retorno financeiro, até porque não tem como. E a gente não opera, não tem... não lida com projetos, como é que eu vou dizer, nossos recursos próprios. E antigamente, a gente não tinha nada. eu tinha que locar tudo, sabe? Hoje a gente já tem equipamentos, comecei a comprar equipamento. Quando eu fazia os curtos, um dia eu vou ter dinheiro para comprar os equipamentos, vai terminar os meus problemas, porque chega. Vou andar locando e não sei o que lá. E quando eu locava, não posso esquecer também de uma grande pessoa, assim, que eu considero e admiro muito, que é o Christian da Finish, que ele sabia dos meus poucos recursos e ele me fazia assim... As diárias ele me dava um desconto muito substancial nas diárias. Então, eu nunca vou esquecer essas coisas. Quem me ajudou, eu nunca vou esquecer, sabe? E aí eu digo assim, bah, vamos fazer um curta agora realmente a rigor. Tenho tudo que equipamento. Nossos problemas acabaram. Ler do engano. Apenas começaram, porque a gente não sabia lidar com os equipamentos. Meu Deus, que foi uma barafunda, porque eu tinha boom, eu tinha tudo que é coisa, e aí um dia a gente estava gravando, não testamos, esquecemos de ligar o boom. e a gente... Ah, não, o som está... A imagem pode estar... O som está ótimo, pois a gente tinha esquecido de ligar lá na chavezinha o boom, quem estava operando, e perdemos todo o trabalho de um dia inteiro, sabe? Essas coisas tudo a gente aprende. Hoje, eu posso dizer que hoje eu estou assim, não como eu queria estar assim, mas em vista do passado... Uma grande evolução. Meu Deus, anos luz, sabe? Até em termos assim de pensamento sobre o cinema. Antes a gente pega... Vamos gravar. Eu tenho um feriado agora, sexta-feira, vamos gravar aquele roteiro e tal. E a gente saía que nem louco, sem planejamento, sem nada. Tu se planejando. Ainda falta, sempre falta coisa, imagina sem planejamento. Chegava lá, eu pegava e locava. Uma vez foi até que a Média de Janeiro nos levou. Quando chego lá, o outro cara tinha esquecido da metade das coisas. Isso aí é falta de planejamento. A gente só na empolgação. Não é esse negócio de pegar uma câmera e sair que nem louco, assim, não é? A gente vai amadurecendo com o tempo e tentando passar trabalho, né? E a cada curta a gente aprende. Eu estou aprendendo sempre. Nunca vou dizer que sei tudo porque eu não sei. Na verdade, eu não sei nada porque é assim, cada curta é uma história diferente, são pessoas diferentes e tu tem que saber lidar com isso. Nem os gêmeos são iguais, quanto mais as pessoas. Entendeu? Então, a gente tem que conviver com as diferenças. Todo grupo, quando é muito grande assim, sempre dá algum atrito, alguma divergência de opinião, mas a gente chega num consenso. Nada assim, ainda é muito grave da gente ficar demorando. Não, terminou a gravação, inclusive eu tinha discutido lá com um colega sobre isso, e aí eu cheguei no final da gravação, ele queria me matar, eu cheguei. Vamos fazer as passas. Aí ele pegou e desarmei ele, saímos dele de lei. Mas isso aí sempre acontece, por mais assim que tu ceder com a pessoa, e tu vai ver que na hora do estresse da gravação, sabe, tu tá tentando dizer uma coisa e aí a pessoa tá entendendo outra e sempre dá isso aí, não adianta a gente querer fugir disso. Dizer que é um mar de rosas 100%, não tem como, sabe, sempre vai acontecer alguma coisa e tu vai ter que saber lidar com aquilo e resolver. Lembrando-se que tu não tá sozinho, ninguém faz cinema sozinho, tu tá com um monte de pessoas, tu depende do monte de pessoas. Agora que tu falou que não se faz cinema sozinho, tu poderia falar um pouco sobre como tu escolheu a tua equipe que faz parte da companhia? Então, eu acho que eu fui escolhido porque eles vieram e começaram a vir. Eu tinha um pessoal, começo, aí o pessoal tava com aquela intenção, nos primeiros tempos, nos primórdios, o pessoal tava com aquele tempo, ah, vamos fazer e depois nós vamos começar a ganhar dinheiro. Ilusão, ninguém ganha dinheiro com cinema aqui. A não ser que tu ganhe um projeto daqueles, um milhão, não sei o que lá que tu possa reverter em diárias e pagar e tudo. Aí o pessoal, aos poucos, foram abandonando porque começaram com a empolgação, assim, mas pensa bem, durante a semana ninguém pode fazer nada porque trabalha ou estuda, né? Era só final de semana. Aí, final de semana, o pessoal começou depois a, hoje eu não vou poder ir, começaram assim, começaram a se afastar. E assim, interessante que à medida que o pessoal se afastou, vieram chegando os novos e vieram assim e me achavam no Facebook, não sei o que lá ou por um conhecido e a gente informamos um grupo agora muito sólido que o pessoal, a gente tá fazendo assim um curta atrás do outro, ah, vale lembrar uma coisa que eu fiz. Gabriel, quando a gente fazia um curta, todo mundo, eu chamava todo mundo pro mesmo curta e ficava aquela enchente da gente. Acaba atrapalhando em vez de ajudar. E eu não tinha como resolver aquilo, ah, o pessoal tá me ajudando sempre, como é que eu vou dizer, pessoal, nesse curta vocês não participam, participam do outro. E o pessoal queria estar sempre todo mundo junto. Aí eu dividi a companhia em núcleos. Tipo assim, núcleo era Ana Machado, núcleo era Maria Ângela, cada um fazia um curta, trabalhando diferente. E eu tava em todos pra mim fazer a produção executiva e pra suprir as fotos que houvesse, né? Então eram gravados vários curtas simultaneamente. Simultaneamente. Só que eu tava, assim, fazendo uma busca em todos, sabe? Aí eu ficava na produção executiva de todos, né? Pra subsidiar o que precisasse ali e tudo, né? Porque a gente não tem recurso. E aí, só que embolamos aí no meio do campo porque eu não lembrei de um detalhe a edição, a funilou, que a gente não conseguia editar nenhum nem outro. Os equipamentos, eu não tenho equipamento assim pra todos os curtas, entendeu? Começou a dar choque. Vamos gravar agora o curta do Gilberto, que é o homem da Ficha 745. E vamos gravar o do elevador, que é do Matheus. Sábado. Ah, mas aí o boom vai estar ocupado. Tu entendeu? Eu não me lembrei desse detalhe. Voltamos ao original, a estaca zero. Só que é assim, agora é assim. Eu escolho as pessoas assim e chamo. Terminamos. Agora, agora o que eu comecei vou ter que terminar, né? Nós estamos atualmente com três curtas que nós estamos fazendo. Depois que terminar essa fase e a gente conseguir gravar, eu vou pegar e vou voltar à história original, à forma original que a gente fazia. Como são feitas essas escolhas dos roteiros e como vocês escolhem o que gravar, assim? Então, é assim, eu tenho uns quantos roteiros prontos já, o pessoal da companhia tem roteiro e a gente entra num consenso, assim, a gente tem os nossos encontros que são muito, muito bons, assim, sabe? A gente se encontra, a gente faz a festa da companhia e tudo, né? E aí a gente já escolhe dali. Ah, eu tenho... O Gilberto fazia um... 30 anos que ele tinha um roteiro. Ele disse, não, o meu pode deixar por último, o homem da ficha 745. E aí um dia nós estávamos lá e disse, Gilberto, vamos gravar o teu. E ele pegou e já se agilizou, já fez até o storyboard e a gente fez uma reunião sobre o outro. Ele, porque aí ele ia dirigir e ele escolheu a equipe dele. Dentro da companhia ele escolheu, sem estresse, foi lá, eu quero ver, eu quero com quem ele mais se afina, sabe? E aí depois, a Feirante, foi o que eu escrevi, que a gente começou também, e paramos, porque agora uma atriz foi para São Paulo fazer um curso, porque ela é psicóloga e foi fazer um curso, então a gente teve que dar uma parada. E agora atualmente que eu estou mais assim dedicado é o sítio, que é o que eu estou fazendo agora, que a gente vai gravar lá em Canudos, num sítio que tem aí na Camubi, que é um lugar paradizinho que é bonito assim. E remoto, porque é uma história assim, não é terror, é uma coisa assustadora, não é um terror daqueles que tu vai sair e fechar os olhos, e se tapar, sabe? É uma coisa leve, mas é uma coisa bem intrigante assim, porque no final eu vou deixar assim, uma brecha que pode ter uma continuação, só que não, né? Porque eu quero fazer esse, deixar assim, é uma história bem legal. Até eu vou falar aqui, dar um ligeirinho para não ocupar muito tempo, é uma menina na semana do casamento, ela fraga o namorado dela assim, sabe? Aos beijos com o outro, na semana do casamento, e aí não tem mais casamento, e dá uma reviravolta, ela vai parar num sítio. E lá no sítio acontece muita coisa misteriosa, assim, sabe? Que eu não vou contar aqui, porque senão vai perder o... É... Por serem independentes as produções, como que ocorre a captação de verbo, assim, para acontecer um patrocínio, não sei se isso acontece. Do meu bolso? Do teu, tudo do bolso da equipe, do... Não, do meu... Imagina que eu vou fazer as pessoas pagarem, tipo assim, estão me ajudando, estão trabalhando... Sol, de sola, sol trabalhando, não deixa eles gastar nada. Para começo, que eu assim, que eu estava falando ali no estúdio para o pessoal, tem uma coisa que eu já é delay. Desde 2008, que eu adotei assim, um sistema, eu loco um Havan, que é do Dirceu, que a gente sempre... Porque assim, nas produções nós tínhamos um problema muito sério. Um vinha de bicicleta, outro vinha de ônibus, outro vinha de avião, ninguém chegava no horário, tu marcava para as nove horas, onze horas, tu estava lá esperando. Fulano não chegou ainda, não, não apareceu. Aí eu digo, mas tu tem que resolver isso, não tem carro para buscar todo mundo, eu vou ficar envolvido. Aí eu loquei o Havan, melhor coisa que eu fiz, que eu uso até hoje. Eu sei que todo mundo... Gabriel, eu marquei para as dez horas da gravação, a Havan está encostando daqui a pouco assim com todo o elenco. Nunca mais tive problema. E deixo na porta de casa. Então, voltando às verbas, eu me programo assim, eu guardo o dinheiro para fazer as curtas e o pessoal da companhia não gasta nada. Enquanto assim, eu não tiver assim, estou lidando agora para ter o CNPJ, né? E aí, quando eu estou quase conseguindo, deu um problema de endereço lá. O meu número da casa está errado, conforme o nome da prefeitura. Trancou. mas assim que eu ver assim, que eu conseguir regularizar essa situação, eu vou começar a encaminhar projetos. Porque tem gente na companhia que é especialista, se especializou nisso aí de projetos, e está me cobrando isso, que nós vamos começar a trabalhar com verba. Uma única vez eu trabalhei com verba foi com a Expresso Medianeira. Porque a Marisete, eles tinham um grupo de teatro ali na Medianeira, que era com cobradores e motoristas de ônibus. E os familiares deles. E a Marisete, no tempo do Orkut, e a Marisete me mandou um recado no Orkut, senhor Jaime, não sei o que lá, eu gostaria que o senhor viesse aqui, ver o meu grupo de teatro, a gente queria fazer um filme. E eu olhei assim, mas eu cheio de coisa que estou para fazer, eu não vou nem responder. E aí, passou um tempo, ela me mandou outro recado. E eu disse, como é que eu vou passar uma coisa, não tem nem equipamento para isso, sabe? E um dia, eu estava no centro, no Banco do Sul, e ela me conheceu do Orkut, senhor Jaime, eu lhe mandei recado, eu sou a Marisete da Expresso Medianeira. Bata, e eu fiquei com vergonha. Ela disse, ah, tu me desculpe não responder, mas eu vou ter bem sincero. Para vocês da Expresso Medianeira, eu tenho que fazer um bom trabalho e eu não tenho nem equipamento. Eu disse, não, mas a empresa, isso é tudo com a empresa. Ah, não, então eu vou visitar. Porque eu estava assim, até constrangido, porque o meu escuro, eu faço. Nem mando para o festival, porque a gente não tem condições técnicas, nenhuma, porque a gente não tem nenhum microfone bom. E aí, fui lá na Expresso Medianeira, conheci o grupo, já gostei de cara, eles ficaram, só cuida. Eu, Jaime e filho, um João e ninguém, e a Marisete disse, vai, vai vir o Jaime e filho, diretor de cinema. Cheguei lá e eles se inibiram e ficaram trancados. E eu disse, Marisete, o que que eles estão inibindo? Mas, por favor, mas ninguém sabe quem eu sou aqui na cidade, diz para eles isso. Pretenso diretor, pelo amor de Deus, eu estou aprendendo. Ainda! aí, eles pediram, vem fazer um projeto. Pediram, vem fazer um projeto, e eu falei com a Maria Ângela, Maria Ângela, e agora, o que que eu vou colocar? Nunca trabalhei assim, cobrando. A gente sempre trabalhou assim, na marra. O que que eu vou botar? O homem vai achar caro tudo que eu botar. Eu disse, ah, Jaime, bota uns 15 mil, lá tu tá louco, bota 10. E aí, eu fiz o projeto, só que toda hora, na outra semana, eu ia falar com o responsável por lá, eu ia falar, na outra semana, eu ia falar com o responsável, e aí, eu fui trocando o valor. De 15, passei pra 10, chegou na outra semana, ele vai achar muito assim, ele vai achar muito caro. Virou em 5, virou em 5 mil. Aí, eu fui falar com o responsável, que ia destinar a verba, e, não, eu quero explicar, e eu achando assim, caro 5, né? Eu quero explicar uma coisa, eu preciso explicar, não, o projeto eu sei, eu só quero valores. Não, mas só para explicar por que que eu tô cobrando esse valor, né? E aí, eu comecei a falar assim, meu amigo, quanto que é? E eu disse assim, bem tímido, né? 5. E ele pegou e disse assim, passe ali na tutelaria e pegue. Eu queria me atirar no chão, né? Porque ele nem questionou, sabe? Eu poderia ter colocado, sei lá, 10, 10, e o pessoal queria a minha cabeça na bandeira, mas eu já tava feita. Foi a única vez que eu trabalhei com verba. O resto tudo assim, não tô dizendo que eu sou, que eu tenho condições, apenas eu me programo e me preparo, entendeu? Porque eu, tipo assim, eu me aposentei, continuei trabalhando, até por causa disso, pra fazer cinema. Tá bom. A gente vai pra um rápido intervalo, e já volta com a nossa conversa com o GM Filho. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade é aplicada pelo D3RS quando o condutor está com o direito de dirigir suspenso e conduz qualquer veículo e, no caso de reincidência, no prazo de 12 meses das infrações previstas pela legislação. A cassação também ocorre quando o motorista é condenado judicialmente por delito de trânsito. O D3RS vai instaurar um processo administrativo. O condutor é notificado pelos correios com as informações para sua defesa por escrito, que pode ser encaminhada de volta pelo correio ou entregue pessoalmente nas unidades do Tudo Fácil em Porto Alegre. Após o julgamento, o condutor é notificado do resultado. Em caso de indeferimento, é imposta a penalidade. O condutor pode optar por recorrer da decisão se quiser. Caso prefira não exercer seu direito de recurso, deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Mas, quem opta por recorrer da decisão precisa seguir as orientações e os prazos contidos na notificação. Nesse caso, o documento de habilitação somente deverá ser entregue para cumprimento da penalidade após o resultado do julgamento. Se o recurso for indeferido, o condutor não tem mais alternativa e deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Decorridos dois anos da cassação da CNH, o condutor poderá requerer sua reabilitação, realizando o curso e a prova de reciclagem. Além de todos os exames necessários à habilitação na mesma categoria que já tinha. Para saber mais, navegue pelo site do Detran RS. Eu sempre gostei de viver perto do mar. Eu morei um tempo em Montevidéu, depois vim para a Bahia, onde eu conheci a minha mulher. Eu sou muito ativo, estou sempre mexendo com um servicinho aqui, outro ali. Um dia eu sofri um acidente e fiquei na cadeira de rodas. A vida da gente muda, não tem jeito. A gente fica deprimido, mas tendo quem a gente ama do lado e fé em Deus, dá tudo certo. Hoje a minha vida é normal. Aproveito a minha família, pago minhas contas, eu mesmo que ajando minhas coisas no INSS pelo aplicativo. A gente aprende a aproveitar tudo de um jeito mais especial. São as lições da vida. Você decidiu adotar? Procure a vara de infância e juventude do seu município e comece a reunir os documentos necessários. Um defensor público ou advogado particular deve preparar uma petição que vai dar início ao processo de inscrição para adoção. Faça os cursos de preparação psicossocial e jurídica para adoção. Em seguida, você será entrevistado e receberá uma visita domiciliar. O resultado dessas avaliações vai para o Ministério Público e para o juiz da vara de infância. Você sabia? Todo adulto maior de 18 anos, que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando, pode adotar. E pessoas solteiras, viúvas ou que vivem em união estável também podem adotar. Durante a entrevista técnica, o pretendente escolhe o perfil da criança desejada, o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos e etc. Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja separado. A partir do laudo da equipe técnica da vara e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dá a sua sentença. Com o pedido acolhido, seu nome será inserido no Cadastro Nacional de Adoção, válido por dois anos em todo o território nacional. Agora você está automaticamente na fila de adoção do seu estado e vai esperar até aparecer uma criança com o perfil compatível com aquele que você escolheu. Surgiu uma criança com o perfil compatível? A vara de infância vai te avisar. Então você conhece o histórico de vida da criança e, se estiver de acordo, vocês serão apresentados. A criança vai ser entrevistada depois desse encontro e dirá se quer ou não continuar com o processo. Durante esse estágio de convivência, monitorado pela Justiça e por uma equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde a criança mora e dar pequenos passeios para que vocês se aproximem e se conheçam melhor. Se tudo correr bem, a criança é liberada e você pode ajuizar a ação de adoção. Quem entra com esse processo recebe a guarda provisória, que vale até a conclusão do processo. Nesse momento, a criança passa a morar com a família. A equipe técnica continua fazendo visitas periódicas e apresenta uma avaliação conclusiva. O juiz profere a sentença de adoção e determina a lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Existe a possibilidade também de trocar o primeiro nome da criança. Nesse momento, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico. É o começo de uma nova família. Estamos de volta com o programa Curta na TV aqui pela TV Câmara. Hoje recebemos Jamie Filho, diretor e roteirista do Curta Luca. Antes de a gente passar para as perguntas relacionadas ao curta, eu queria saber para ti, assim, qual é a importância e o que agrega a Companhia Independente na nossa cidade de cultura. Olha, Gabriel, eu acho, assim, de extrema importância porque eu mobilizei essas pessoas, assim, que estão comigo, né? E não só, assim, a Companhia está aberta. Para quem quiser, assim, aprender, a gente está aprendendo todo mundo junto. Eu vou te dar um exemplo, assim. Chegou um rapaz lá que queria, na verdade, ele estava interessado em fotografia, fazer a fotografia do filme. Aí ele chegou, Jamie, eu me proponho, eu carrego o cabo, eu faço produção, o que tiver que carregar, fazer cafezinho, e aí um dia, quando tu tiver, que eu tiver assim, que eu for vendo, eu quero ficar assistindo. Não, tu não vai ficar assistindo Em Braço Cruzado, isso é uma tortura a pessoa ficar lá esperando todo mundo gravar, eu vou te ocupar. E já que a tua área é a fotografia, que tu quer, tu não vai carregar cabo. Tu vai ajudar o cara, fica de assistente, ele é do cara da fotografia, do Gilberto, e ele diz, bah, ficou bem faceiro, sabe, assim, eu digo assim que a companhia está aberta, para quem quiser, um monte de gente, está sempre chegando gente, Gabriel, todo momento está sempre chegando, e eu encaixo assim nos curtas, eu vejo o que a pessoa quer. Aí tem um roteiro de um rapaz também que a gente vai gravar, que o pessoal acha assim, bah, o pessoal chegou lá e foi falar comigo, Jamie, eu sei que vou ter que trabalhar a vida inteira para fazer esse curta, porque eu não sei quanto é que vocês vão cobrar, não, a gente não vai ter que cobrar nada, vamos fazer o teu curta, vamos assim, só uma coisa que eu peço para as pessoas, tipo assim, tu quer gravar o teu curta, né, Gabriel? Que eu peço assim para ti nos poupar algumas despesas, por exemplo, a alimentação vai ser contigo, o que que tu vai fazer? Tu vai dar alimentação para as pessoas, o resto é comigo, transporte, tudo que precisar, tu não vai pagar nada do curta, mas aí, só que às vezes falha também, né, eu combinei com um rapaz que eu estava vendo o curta deles, assim, não, fica tranquilo, Jamie, que a minha mãe vai fazer pão de casa, cueca virada, que não sei o que lá, aí chegamos na gravação, né, tudo, começamos a gravar o curta dele e eu, eu não vou citar o nome aqui, o fulano disse assim, aí eu disse assim, fulano, agora é hora do intervalo, serve o lanche para as pessoas, né, tá, aí ele foi, Jamie, tu não sabe da maior, me esqueci, disse assim, não, eu não acredito, e era do final de semana, se não tiver nada aberto, saiu, eu não, não vamos, eu não gosto assim desses problemas, envolver equipe ou atores, sabe, são coisas que a gente tem que fazer assim, não, faz o seguinte, onde é que tem mercado aqui perto? Fui lá e comprei, deu última hora assim, sabe, não era o lanche que eu tinha prometido, que tinha pão de casa e, 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 cueca virada, a gente resolveu, mas são coisas assim que agora eu estou exigindo das pessoas, não, tu vai ter o compromisso, teu compromisso vai ser isso, alimentar as pessoas, eu procuro marcar sempre assim, depois do almoço, que aí tu já poupa a despesa do almoço, então é a única coisa, mas assim, eu acho assim, que a companhia, ela, ela, ela contribui de alguma forma, porque as pessoas, cada dia está chegando já na companhia, tem tanta gente assim, que, como eu vou até dizer, a cada dia chegam pessoas, tem pessoas que chegam por curiosidade, e como chegam, você vão, porque assim, ah, não é isso que eu queria, não é, não é o, não é isso que eu gostaria de fazer, e, mas assim, a gente oportuniza para elas ver, se é bom, se é ruim para elas, e tem outras que chegam, e nunca mais saem, vão embora, tem gente que vai embora, o que acontece muito é assim, entrou uma guria lá para a companhia, vai, e trabalha, super legal, não sei o que lá, daqui a pouco ela arruma um namorado, aí ela não quer mais saber da companhia, porque claro, no final de semana, ela vai querer estar com o namorado, você some, ah, agora eu não vou poder, porque o fulano está incomodando, traz ele, aí as vezes a pessoa traz junto, só que fica ruim, fica lá que nem um dois de pau, vendo ela trabalhar, e não sei o que lá, sabe, aí depois, passam a fase, eles são itinerantes, tem uns que são itinerantes assim, passam a fase, ela briga com o namorado, volta com tudo para a companhia, então assim, tem pessoas que vão e vêm, vão e vêm, sabe, e tem uns que são fixos, estão sempre ali. Agora para falar um pouco mais sobre a tua produção, Luca, queria saber como é que surgiu a ideia do roteiro. A ideia do roteiro surgiu assim, porque eu tenho uma sobrinha, que desde pequena, a minha paixão, que é a protagonista do curto, e na época assim, eu passei uma fase muito ruim com ela, porque ela tinha brigado, a história foi bem essa, ela tinha brigado com o namorado dela, e aí, vai, eu tenho que ocupar essa guria, e eu comecei, eu tinha um story na cabeça, o Luca começou a surgir assim, eu comecei a, tudo, quando eu tenho a ideia, eu vou passando tudo para o papel, se as ideias são coordenadas, se fecham entre si, não me importa, eu jogo tudo ali para dentro, eu vou jogar para dentro uma pasta, e jogo ali, e depois vamos amadurecendo a ideia, e vou ligando, interligando uma coisa com outra, e aí surgiu a história do Luca, e aí eu ocupei ela, nós começamos em 2000, o Luca, na verdade, foi o curta mais longo da história, para a companhia. Já que você tocasse no assunto, quanto tempo de gravação? Não, eu vou te explicar agora, foram três anos, por quê? Eu tive que começar, três vezes de novo, a minha mãe, primeira vez, me envolvi com o Luca, juntei um pessoal, estava o Alcimar, que chamou o padre aqui, que trabalhou até, nos Tropa da Elite, ele estava na cidade, ele ia fazer fotografia, e em 2009, em 2009, meu pai adoeceu, gravemente assim, que ele passava mais no hospital, e aí a gente já estava ensaiando, para gravar e tudo, eu abortei o Luca, em 2009. E meu pai sempre me deu toda a força, ele adorava, a minha mãe não, a mãe dizia assim, para de fazer essas bobagens, que não quer dar dinheiro, tu só gasta. Mas quando ficava pronto, escuta, ela fazia propaganda, e ficava faceira, sabe? Era assim, uma coisa estranha, mas ela, na realidade, eu acho que ela gostava, só que ela achava que eu gastava dinheiro, e realmente gastava. Aí, quando o meu pai veio a falecer, no meio do Luca, daí em 2009, e eu me desencantei, assim, sabe? Eu não tinha mais, assim, um pique, daí para um sétimo, me lembrava do meu pai, que o meu pai estava sempre me ajudando, e me carregando, e aí eu parei, eu parei de 2009, a 2012, esse tempo eu parei, porque aí eu fui cuidar de mim, fui terminar minha casa, que eu estava construindo, não conseguia terminar nunca, terminei a minha casa, comprei um carro, parei, eu dediquei para mim, mas o pessoal sempre me cutucando, Xan, vamos continuar o Luca, vamos continuar, aí retornei em 2012, e aí, o Grácia eu já conhecia, e conversamos, e o Grácia disse, vamos gravar alguma coisa, tem uns quantos roteiros, e ele gostou do Luca, e aí começamos a gravar o Luca, só que quando a gente começou a atividade com o Luca, em 2012, a minha mãe daí adoeceu, e eu passava mais no hospital com ela, o Luca eu tinha gravado, nós estávamos no meio da gravação, e eu tive que parar, minha mãe foi para o CTE, e o médico disse assim, ela não vai sair daqui viva, não se iluda, e eu parei com tudo, eu tinha que, eu sou filho dela, e a Letícia, a protagonista era a neta, tinha duas pessoas envolvidas, assim, direto, parei com tudo, só que quando eu retornei com o curto, que a mãe melhorou, eu levei ela para casa, eu fui, dois meses depois, eu fui buscar o pessoal dos atores, e uma dessas atrizes tinha engordado muito, e ela tinha uma cena que era logo depois, não tinha como, ela, no outro dia, como é que ela, quando eu fui buscar assim, que eu falei com ela, olha Jaime, ela não me disse no telefone, Jaime tem um detalhe, que eu acho que não vai dar para nós continuar o curto, mas, eu vou na reunião, quando ela chegou, eu já vi, ela tinha engordado bastante, não tinha como, perdia continuidade, não tinha como, tu gravar, tipo assim, tinha uma cena que ela disse assim, eu vou ali e já volto, cinco minutinhos e já volto, não tinha como, em cinco minutinhos, ela engorda dez quilos, aí parei, abortei, parei, comecei tudo de novo, na segunda vez, começamos assim, aí, o mesmo fato que eu vou ter que dizer agora, que eu já citei anteriormente, uma das atrizes arrumou o namorado, que não era na cidade, chegar no final de semana, ela se sumia, eu já tinha metade do filme gravado, e se sumia, aí uma hora eu cheguei e falei para ela, não, vou ter tirado o filme, o Graça está enlouquecido, porque assim, a gente marcava a gravação, e ela não aparecia, tá, estou citando o nome só do Graça dela, não, aí peguei e troquei, e aí, quando eu troquei ela, um dos atores se incomodou também, saiu, troquei, aí comecei, de fato, só que daí eu fui assim, entre idas e vindas da minha mãe no hospital, e nós sofrendo muito, porque, cada vez que ela baixava assim, parecia que ela não ia ser viva, a gente conseguiu gravar, foi assim, um curta muito, estressante para gravar, porque tinha, a história, de uma garota de programa que é assassinada, e ela, a irmã dela assim, ela ficou, ela não acreditava na polícia, porque a polícia parecia que não atava, nem desatava, e ela foi fazer justiça com as próprias mãos, o que ela resolveu fazer? Por supostamente, ela se encontrou com uma prostituta, que tinha morado com a irmã dela, e disse, olha, ela ficou grávida do Bino, o dono do posto de gasolina daqui, e ela disse assim, e ela, na cabeça maquiavélica dela, disse assim, não, que eu não vou matar ele, que aí ele vai morrer, não vai pagar, eu vou matar o filho dele, e ela resolve, seduz o filho dele, e mata o filho dele, fazer ele sofrer o que ela sofreu, fazer ele sofrer o que ela sofreu, inclusive, tem uma cena do filme, que eu, eu comprei aquele carro, só por causa disso, eu tinha um carro, e troquei para o outro, só para baixar o ouvido assim, que ela olha pelo ouvido assim, com aquele horário maquiavélico, o pai do guri chegando, que é o Bino, chegando assim, e na hora que ele chega assim, no hotel onde o guri foi esfaqueado até a morte, ela abaixa o ouvido, e dá uma olhada assim, sinistra, sabe, aquele prazer, sabe, e o final do filme, terminou com ela impune, ela foi embora, aí tinham as pessoas que me questionavam, quando eu apresentei o filme, bah, mas tu deixou ela ser impune, bah, meu Deus, nesse país, que é o país da impunidade, a Luca não pode ser impune, meu Deus do céu, é uma coisa assim, aí o pessoal achou que ia ter continuidade, Deus o livro, o trabalho que eu passei para fazer o Luca, fazer o Luca 2, aí eu ia morrer. Com todos os atrasos que rolaram para produzir o Curta, qual é o teu sentimento após a finalização dele? Ai, um sentimento assim, de realização, porque, como é que eu vou te dizer, foi o Curta que mais me deu trabalho para fazer, tanto emocionalmente, porque eu estava quebrado, eu e a protagonista, a Letícia foi uma heroína, que ela era assim, uma menina, e tudo assim, ela sofrendo ali, a gente tendo que gravar, sabe, porque a gente marcava, tipo assim, Gabriela, eu marcava, a mãe está bem, marcava a gravação para sábado, chegava na sexta-feira, me chamava no hospital, que a mãe não passava daquele dia, e como é que eu ia desmarcar com o pessoal, que tinha um desmarcado compromisso, então eu tinha que ir para o sete da gravação, e a Letícia, a Letícia, eu não tomei o cuidado, ela está em todas as cenas, emenda uma cena na outra, tu entendeu, ficou muito assim, pesado para ela, mas foi gratificante, sabe, o resultado, eu tive alguns assim, como é que eu vou te dizer, tu sabe como é cinema, tu grava, 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 na hora da edição, tu corta muita coisa, e tinha uma atriz, que só apareceu em uma cena, que eu cortei, porque na hora que tu vai fazer edição, eu me reuni com o Grácio, aí a gente começou, aí tu começa a ver, pai, isso aqui não tem necessidade, isso aqui realmente, gravamos tudo, aí resolvemos cortar, quando a gente apresentou, a gente fez uma prévia do curta, só para o, fizemos assim, uma reunião e apresentamos o curso, só para o pessoal da equipe, e aí a pessoa que tinha participado dessa cena, foi, levou o parente, e eu tinha cortado, aí, ficou sinistro para resolver, tanto que a pessoa ficou indignada comigo, mas são coisas de cinema, não tem como tu botar tudo, quando eu comecei a fazer cinema, eu queria botar tudo no curta, o curta era 20 minutos, eu queria enfiar tudo ali, porque eu tinha que contar a história, e não podia tirar nada, eu brigava e sapateava, vai deixar, aí o curta ficava assim, 25 minutos, extremamente longo, e coisas desnecessárias no curta, mas assim, para mim, foi gratificante fazer assim, o Luca, até como aprendizado, porque o Graça é uma grande pessoa, é uma pessoa assim, é uma pessoa, é do nível assim, que não tem explicação, educadíssima, ele tem maneiras de até falar as coisas, sabe, assim, é muito, eu gostei muito de trabalhar com ele, eu aprendi muito com ele, sabe. Queria agradecer a tua presença, Jaime, pelo nosso bate-papo aqui no estúdio, te dar os parabéns pela tua carreira no audiovisual e desejar muito sucesso pelas próximas produções. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos chegando ao fim de mais um Curta na TV, aqui pela TV Câmara, acompanhe agora o Curta Luca, produção do Jaime Filho. e aí e aí Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. por algum tempo com uma prostituta. Tem até a foto das duas juntos aqui. E onde é que está essa mulher? Ela trabalha na boate da Naná. Uma cafetina conhecida aqui da cidade. E o que a gente vai fazer? Olha, nosso pessoal já está infiltrado por lá e em breve teremos novidades sobre isso. E tu acha que eu vou ficar aqui parada? Eu vou lá também. Não, você não vai lá. Isso é função da polícia, é perigoso. Tá bom. Eu vou sozinha. Não, você não vai lá, entendeu? Não! Hora, hora. Carne nova por aqui. Não é bem isso. Estou procurando uma pessoa. Queres que eu te arrume companhia, é isso? Por aqui o que mais tem, para todos os gostos. Ah, está lá ela. A sua amiga é a Doris. Oi Doris. Tem visto a Alyssa? Eu não sei do que você está falando e nem quero saber. Tem certeza que não conheceu a Alyssa? Absoluta. Cai fora antes que eu perca a paciência. Isso te refresca a memória? Eu conheci ela sobre esse dia aqui. Depois eu nunca mais a vi. Mentira. Vocês moraram juntas. Afinal, quem é você? Sou irmã dela. Fala o seguinte. Me procura amanhã. Nesse endereço aqui. Nós conversamos melhor. Ó, a foto. Oi Doris. Oi. A gente pode conversar? Podemos. Sente-se. Então era você que levava aquelas velas para o túmulo da Alyssa? Sim. Nós éramos muito próximas. Ela morou aqui comigo durante uns tempos. Então trate de me ajudar a encontrar este assassino. Tens alguma ideia de quem pode ter sido? Eu tenho minhas desconfianças. Certeza, certeza. Eu não tenho. Mas eu vou te contar o que eu sei. Tô ouvindo. Pode falar. Ela andava com o Bino. Um dono depois de gasolina. Estava tudo bem. Até que ela ficou grávida, né? E daí? O que que aconteceu? Aconteceu que o cara era casado. Sabe daqueles, metido na High Society. Vai a mês todos os domingos. Mas o cara sumiu. Não quis saber dela. E o que que ela fez? Ela enfrentou ele. Foi atrás dele. Foi muito corajosa. Mas como é que você tem a ousadia de me aparecer aqui no posto? Isso é um local de trabalho. Eu avisei. Você não me ligou. Eu vim atrás. Quem você pensa que é, vagabunda? Dá o rabo pra cidade toda e agora vem dizer que o filho é meu? Acha que alguém vai acreditar nisso? Faça um teste de DNA e você tá ferrado, seu filho da puta. Eu não tenho medo de você. E tem mais. Agora eu vou pra imprensa. Eles vão adorar saber disso. Faça isso e vai se arrepender pro resto da vida. Isso se você viver, é claro. Tá me ameaçando? Nunca mais me apareça aqui no posto. Eu vou entrar em contato com você. Agora suma daqui. Ah, mais uma coisinha. Vi você e essa mulher na missa do domingo. Bonita ela, né? Mas coitada. Não sabe da missa a metade. Você não perde por esperar. Bom, isso foi o que a Alissa me falou. Eu não estava lá. Ela não iria mentir. Foi ele. Eu não quero saber de rolo com essa gente. Eles têm dinheiro, eles têm poder. Tem que me prometer isso. Prometo. Pode ficar tranquila. Aquele de lá, ó, é o Bino e o filho dele. Quantos filhos ele tem? Olha, pelo que a Alissa me falava, só aquele. Maldito. Vai pagar caro por isso. Tá, tá bom. Vamos embora que eu não quero que eles viajam aqui. Espera um pouco. Uma água mineral, por favor. Com ou sem gás? Com muito gás. E bem gelado. Temer? E aí, moça. Você deixou cair isso? Obrigada. Sabe, parece que lhe conheço de algum lugar. Como é mesmo o seu nome? Setembrino, mas todo mundo me chama de Bino. E o seu, como é que é? Luca. Meu nome é Luca. Eu não vou esquecer. Eu tenho certeza que não. Devorou muito para encontrar aqui? Não, não. É o que eu faço. É? É. Eu não sei o nome dele. Tem, mamãe. Também não. Não, não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Obrigada, obrigada. Ah! 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 Ah Amém. Você por aqui? O que que aconteceu ali? Você não sabe. Por que que eu deveria saber? Não tenho uma mínima ideia. Assassinaram a Facadas, o filho do dono de um posto de gasolina. Pobre homem. Deve estar sofrendo tanto. Pois é. Tomara que a polícia consiga encontrar o criminoso. Ou criminosa. Pode saber. Boa sorte pra vocês. Boa sorte. Boa sorte. Meu filho. Boa sorte. Desgraça. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Seu delegado. Dá uma olhada nos fotos aqui. Eu vou encontrar esse assassino. Eu vou vingar a morte da minha irmã. Eu vou encontrar esse assassino. 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 Eu vou encontrar esse assassino.